Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho sobre tecnologia. Por quê? Porque eu não entendo nada mesmo. E aí, para estar melhorando um pouco as gravações que eu faço, principalmente do lado externo, que fica parecendo que eu tô sempre num terremoto, porque vamos combinar, né? A maioria dos meus vídeos tá assim, ó. Eu, quando eu assisto, na hora de editar, eu falo, meu Deus do céu, como é que a gente vai consertar isso? E eu acabei achando uma Steadcam para câmeras leves, para câmeras compactas como a minha. Eu acabei entrando na internet e comprando uma Steadcam para ela. O que é uma Steadcam? Uma Steadcam é um aparelho que você acopla a sua câmera e que faz com que a câmera não fique assim. Ela tenta imitar mais ou menos a mesma coisa que acontece com o seu olho. Quando você anda, você tá fazendo todo esse movimento, mas o seu olho faz com que tudo fique muito tranquilo. Bom, o pacote já chegou, tá aqui. Eu pensei que fosse um pacote bem maior. Tem mais ou menos uns três quilos. E eu vou estar pela primeira vez fazendo um unboxing, quer dizer, abrindo uma caixa junto com vocês. E eu espero que esse aparelho seja fácil de montar e, principalmente, que ele cumpra o que ele promete, né? Como é que é deixar as imagens um pouco mais smooth. Suaves. É isso. Então, aqui dentro, o nome desse Steadcam é Stead Tracker. Então, tirei. Isso aqui não vai servir pra mais nada. E aqui está o meu aparelho. Isso aqui é uma maleta que eu posso levar pra qualquer lugar. E, ó, e depois quando tudo estiver montado, eu vou mostrar pra vocês como é que isso funciona. Eu vou fazer um teste onde de um lado eu vou segurar esse Steadcam e do outro lado eu vou segurar uma câmera normal. E aí você vai ver, gravando mesmo a cena, o que que acontece com esse aparelho aqui. Vixe, parece ser descomplicado. Aqui tem esse plástico. Tá vendo que uma parte do aparelho que eu vou abrir. Aqui, ó. Bom, eu sei que a câmera coloca aqui, né? E aí eu vou ter que ficar segurando assim. Isso aqui vai ser pesado pra caramba. E aí tem a outra parte do aparelho. Que agora ferrou. Sabe por quê? Ferrou de verdade, porque eu não tenho a menor ideia como usar isso aqui. E aí tem esse aparelho aqui. Como é que se usa isso aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor. Aqui, ó. Aqui tem um manual rapidinho. Olha só a quantidade de informação. Não podia já vir montado? Fala a verdade, né? Não dá pra entender nada. Esse manual aqui, ó. Na base, tem um negócio aqui, tá vendo? Então, é. Desconectar isso aqui. Virar. E aí sim, rosquear de volta. Ele vai ficar assim, ó. Essa é a primeira parte. Do Serap. Dessa Steadcam. Eu vou fazer, pelo menos o Serap disso, com a minha câmera pequenininha, tá? Porque até a câmera grande eu tô usando pra gravar isso. Tem essa base aqui. Que tem essas duas... Dois furos. Que eu não sei qual dos dois deve usar. Tá? Opa! Então, você coloca aqui, porque isso faz com que a câmera deslize. Essa aqui, então, é a base, né? Eu virei isso aqui. Aí, agora, você vai encaixar esse cano aqui. Encaixou. Ficou isso aqui, ó. Aí, aperta. Aperta aqui, bem apertado. E aí, quando você vai operar, você tem que operar assim. Tem uma coisa aqui, chamada balanço final. Que é assim, que quando a câmera estiver aqui, você tem que segurar aqui. E ela não pode pender muito pros... Ah, eu não sei direito. Ela tem que ficar em balanço. Que dificuldade, viu? Vida não podia ser um pouquinho mais fácil? Eu vou trocar essa câmera. Eu vou começar a gravar com essa câmera pequenininha. Porque, basicamente, eu vou usar essa Steadcam. Que se chama Stead Tracker. Com a minha câmera grande. Então, eu vou mostrar tudo com ela. Acho que fica melhor. Mas, imagina eu sair gravando com isso aqui. É um trambolhão, né? Mas, se pelo menos a imagem ficar um pouco melhor. Quando eu tiver que sair correndo. Ou fazer alguma coisa em um movimento mais constante. Eu já acho que vai estar valendo a pena. Preço disso aqui. Com promoção. Com taxa de envio e tudo mais aqui pra Austrália. Me custou... 500 dólares e tralala. Vamos dizer, então, 500 dólares. Tá? Eu acho bem salgado. Até pra ser um pouco de cano. Mas, se você procurar alguns vídeos na internet. Tem algumas dicas de como fazer isso de forma caseira. Com cano mesmo. Esses canos PVC e por aí vai. Se você tiver paciência, eu acho que vale a pena. Eu não tenho paciência. E, como eu estou cada vez mais ligado em tecnologia. Eu estou querendo experimentar coisas novas. Por isso que eu comprei isso. Então, tá. Você continua me ouvindo. E, aqui ó. Você vem de lado eu segurando a câmera. E, de outro lado, a câmera com o Stead Can. Eu estou andando. Agora, eu vou andar no ritmo um pouco mais acelerado. E, agora, eu vou começar a correr. Estou correndo, tá? Ah, que legal isso aqui. Para mostrar para vocês. Está vendo? Aqui onde eu moro. Tem esse campo de golfe. Que é bonito, né? Ó. Estou tentando não tremer muito a câmera. Que eu estou segurando na mão. Assim você consegue ter uma noção geral. Ai, que legal. Que bonito. Adoro essa área que eu moro. Adoro. Além de ter praias lindas. Também tem muito verde esses campos. Enfim. Vamos andar um pouquinho mais na rua agora. Correndo. Olha esse cachorro. Que lindo. Dá para ver? Que coisa mais linda. Olha que lindo. Lindo, né? Enfim. Vamos fazer o teste agora. Vou correr. Correr. E fora a ventania, né? Você deve estar ouvindo uma ventania absurda. Bom. Voltar para casa. Vamos entrar em casa então. E chega. A gente para por aqui agora. Bom. Como deu para perceber. Não é uma coisa ultra mega profissional. Que você diga. Ai meu Deus. Eu não posso viver sem isso. Mas também. Para quem faz vídeo do jeito que eu faço. Que é tudo na cara de pau. E na fé. Tá bom até demais, né? Não é mesmo aquela coisa assim de outro mundo. Não é. Mas eu acho que dá uma melhorada. E se der para dar uma melhorada sempre. Por que não? Não é? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.